Graça e paz. Compartilhando dois textos da Palavra de Deus, os dois de autoria do apóstolo Paulo. Primeira epístola aos corintos, capítulo 2, primeiro, versículos 4 e 5, onde ele diz A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. E no capítulo 4, versículo 7, ele faz uma pergunta Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido? Dois textos da mesma autoria para a mesma igreja. E eu olho para esses textos e meu coração tem um desejo muito grande de compartilhar com vocês. Algo que eu tenho visto ao longo da minha vida. Pessoas recebem a glória que só é devida a Deus. Pessoas que dão glórias a homens que só são devidas a Deus. Pessoas que atribuem a homens a manifestação de poder, mas o poder vem de Deus. Eu preguei há poucos dias atrás, em um vídeo, que Jesus foi assunto ao céu e confirmava com sinais e maravilhas aquilo que os apóstolos iam fazendo. Explicando demônio, curando enfermos. Ele confirmava com sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo, no primeiro texto, ele diz A minha linguagem persuasiva de sabedoria não é a fonte da minha pregação e nem do poder que eu manifesto, mas vem do poder de Deus. Você vai encontrar no livro de Atos, textos onde dizem que pela instrumentalidade de Paulo, Deus fazia maravilhas. Pela instrumentalidade de Pedro, Deus fazia maravilhas. Pela instrumentalidade de pessoas, Deus faz. É nele que está o querer e o realizar. É ele que dá ao homem o dom e é ele que usa o dom que ele dá ao homem. E é através do poder que vem dele que as coisas acontecem. Então, quando você, ministro da palavra, está ensinando e vidas de pessoas são transformadas, não é pela sua persuasão, não é pela sua linguagem persuasiva de sabedoria, mas é o amém de Deus, é o sim, o amém de Deus, é a manifestação do poder de Deus que pode operar a transformação de vidas. Quando você consegue compreender que você é apenas despenseiro dessa maravilhosa graça, você é o instrumento que Deus usa e como instrumento que ele usa já é motivo suficiente para você ter uma alegria enorme, porque ele te faz partícipe de uma grande obra que ele tem a realizar na Terra. Mas não é você quem faz. não é pela tua sabedoria humana, não é pela tua capacidade, pela tua persuasão, pela tua capacidade de convencer que as coisas acontecem. Existem homens que têm retóricas espetaculares. Você pode pegar um ator de um grande canal de televisão e dar a ele um texto bíblico para ele interpretar, para ele falar daquele texto. Ele vai falar, ele vai juntar multidões, mas não há transformação de vida. Não há uma ação do Espírito Santo, não há um amém de Deus. As coisas só acontecem a partir de nós, quando através de nós existe a manifestação do poder de Deus. Os homens se enganaram, se equivocaram, canonizaram pessoas, canonizaram homens que eram instrumentos de Deus para realizarem milagres, mas não foram os homens que realizaram milagres. Os milagres não são resultado de uma ação humana, eles são resultado do poder de Deus através da manifestação do homem. Então, não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. É impossível ao homem natural e até ao homem espiritual, sem uma intervenção do Espírito Santo de Deus, sem uma ação do próprio Deus, operar sinais e maravilhas na terra, ele não pode. Ele tem fé que o conecta com o poder que vem do alto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se a ele chega tem que saber que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, mas a operação do milagre, a operação do sobrenatural, a operação de sinais e maravilhas, é da exclusiva fonte do universo, que é o Senhor Todo-Poderoso. É ele quem pode produzir, é ele quem produz cura, é ele quem perdoa iniquidades, é ele quem cura a enfermidade, é ele quem transforma o homem caído, perdido, pecador, num homem novo, restaurado. E aí isso tem que nos fazer olhar para o começo de tudo, quando tudo era perfeito, e de repente houve uma quebra dessa perfeição, porque um anjo de luz, um anjo de luz, que nós chamamos de luz, portador da luz, tornou-se Satanás. Porque a glória que era de Deus, ele quis para si. A glória que era do próprio Deus criador, daquele que o formou, que o fez, ele quis para si, ele quis ser semelhante a Deus na glória, na majestade, na essência e natureza divina. E ele se tornou um anjo caído. E qual é a causa que leva um anjo de luz a tornar-se Satanás? Perdeu a luz, perdeu a presença de Deus. Qual foi a causa, qual foi a raiz disso? Chama soberba, orgulho, vaidade. O orgulho faz com que o homem se veja com um valor que ele ele mesmo se dá e ele coloca esse valor como algo que nasce dele mesmo, para ele. Ele não consegue ver que o seu valor decorre exatamente ser imagem e semelhança de Deus. Ele não consegue entender que tudo que ele é, tudo que ele tem, veio de uma única fonte, essa fonte é o Senhor. E o homem soberbo, o homem orgulhoso, ele esquece da dependência que ele tem que ter de Deus para tudo. Ele se acha todo poderoso, quantas pessoas que começam a falar de si próprias, se próprias, dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, nessa hora vem ao meu coração um alerta do Espírito Santo, ele está dizendo que ele é o eu sou, eu sou, é o Senhor. Nós temos em nós uma marca, e essa marca é a marca de filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que ter o caráter de Deus, e o caráter de Deus é marcado por tudo aquilo que o Espírito Santo pode produzir em nós. Agora, mais que tudo, o caráter de Deus é marcado em nós para reconhecermos que filhos que somos, temos que exaltar o Pai que temos, dar glórias e honras somente a Ele. Somente a Ele é digno de ser adorado, somente Ele é digno de receber a adoração do homem. A idolatria é uma confusão na cabeça dos homens, porque como eles acreditam que homens são produtores de milagre, que não foi Deus quem produziu milagre através das pessoas, como eles acreditam que o poder vem do homem e não vem de Deus, e que foi manifesto através do homem, acabam adorando o homem, quando Deus é que tinha que ser adorado, quando a fonte de tudo não é o homem, é o Senhor. E veja bem, a soberba é um pecado oculto, ninguém vê, ninguém vê, olha para uma pessoa e não vê o orgulho dela, não vê a soberba, aquilo está encoberto porque está dentro do coração, e nós achamos que pecados grandes são como os pecados de adultério, de promiscuidade sexual, de furto, de homicídio, de aborto, é interessante que todos esses pecados, todos eles, podem ser perdoados quando o homem se humilhar, porque Deus não resiste um coração quebrantado, a Bíblia diz isso, um coração quebrantado, Deus não resiste, se o meu povo se humilhar, se humilhar e orar, Deus vem e restaura a nossa sorte, e a humilhação é exatamente o oposto da soberba, do orgulho, é o inverso, então todo pecado, se houver uma humilhação, se houver um arrependimento, o homem pode ser levantado, um novo homem, porque Deus vê e se agrada da humilhação, agora o soberbo, ele tem um inimigo direto, é o próprio Deus, a Bíblia fala que Deus abate o soberbo e exalta o humilde, é Deus que derruba aquele que tem o coração cheio de si e a soberba é síndrome de Lúcifer, ele era um anjo de luz, tornou-se um espírito de trevas por causa da soberba, a soberba faz com que a pessoa se ache tão importante que ela não precisa mais submeter-se à autoridade de outra, Lúcifer não queria mais submeter-se à autoridade de Deus, a soberba, o orgulho, a prepotência faz com que o homem se ache um semi-Deus, a megalomania, síndrome de Deus. No dia de hoje eu tive uma experiência, hoje eu tive uma experiência, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que viu o vídeo que eu postei essa semana onde eu falo de enfermidades espirituais e ele logo se lembrou de alguém que ele conhece que tem muita importância no meio dos homens e cuja esposa está num leito enferma há anos, nove anos enferma. E esse homem falou comigo, disse doutora, entra em contato com aquele homem, ele precisa saber que tem cura para essa enfermidade que ninguém detecta, causa provável foi o que eu falei no vídeo enfermidades espirituais. E aí eu respondi para ele, envia o vídeo, envia o vídeo para ele. Se ele se interessar e quiser fazer contato comigo, eu vou dar uma atenção especial para ele. E ele enviou o vídeo para aquele homem e a resposta que aquele homem lhe deu foi uma resposta de prepotência, de soberba, de orgulho, porque o vídeo falava da Bíblia, textos bíblicos. O vídeo falava de textos do Evangelho de João e a resposta dele, a Bíblia, já era um livro muito antigo. Não vale mais. E aí você vê um espírito de soberba no coração dessa pessoa que tem uma necessidade espiritual, tem uma mulher, uma esposa em cima de um leito e não se dá sequer ao trabalho de procurar ouvir aquilo que Deus pode falar com ele. A síndrome de Lúcifer afastou um anjo de luz do seu estado original. Orgulho, a vaidade, a soberba nos tira do lugar da bênção, nos leva para um lugar onde Deus faz oposição a nós. Lúcifer tornou-se adversário de Deus. E todas as vezes que nós valoramos homens como se fossem eles a fonte da graça, a fonte do poder, ao invés de atribuir a Deus tudo isso, dando honras a homens, dando honras ao objeto, ao invés de darmos honras a Deus, nós estamos alimentando a soberba, alimentando a vaidade, alimentando o orgulho. Todas as vezes que eu recebo uma mensagem elogiando aquilo que Deus tem me ensinado, elogiando aquilo que tenho feito pela graça e misericórdia de Deus, a minha resposta é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque nada eu teria se do céu não me tivesse sido dado. Vermezinho de Jacó o que seria eu sem o Senhor? O que seria eu sem o resgate dele? O que seria eu sem aquela sabedoria que vem do alto e que me instrui o que seria de mim não fosse o Senhor? Enquanto prevalecer esse sentimento de dependência, de humildade, da grandeza de Deus e da minha pequenez, eu sei que Deus vai continuar a ministrar através da minha vida, porque Ele é glorificado. quem recebe a glória e a honra é Ele, porque Ele é a fonte de tudo. Todas as vezes que achamos que produzimos alguma coisa de nós mesmos e tomamos isso como base para o orgulho, nós vamos começar a perder, porque Deus vai olhar para mim ou para você e vai dizer ok, você pode sozinho, você consegue sozinho, pois então vá na tua força, porque eu não vou mais junto, eu não vou mais estar com você. E quando isso acontece, quando Deus se afasta, quando Deus retira o Espírito dEle, não acontece mais milagre, vidas não são transformadas, demônios não saem mais, reconciliações não acontecem, o homem passa a viver de autoajuda e autoajuda é diferente de ajuda do alto, completamente diferente, o homem passa a viver num ponto da história onde ele é o centro de tudo, mas ele não é o centro de tudo, ele é apenas um instrumento de Deus para fazer parte da história da humanidade e todas as vezes que nos esquecemos disso, todas as vezes que achamos que podemos ir sozinhos, que podemos realizar projetos sozinhos, que podemos acontecer sozinhos, sem glorificar a Deus, sem honrar aquele que tem nos dado, nós estamos agindo como o princípio da síndrome de Lúcifer, pois quem é que te faz sobressair e se o recebestes? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Vou repetir essa pergunta, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tivera recebido? Quanto mais recebemos de Deus, mais temos que ter convicção que é para sermos um instrumento nas mãos dele. Quanto mais ele nos entrega de revelação, de dom, de sabedoria, mais convicção temos que ter que isso é uma fonte de vida em nós e que através de nós Deus quer fazer alguma coisa. E aí o nosso sentimento é de gratidão, não é de orgulho, é de gratidão. É de gratidão porque Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu agir na terra pela instrumentalidade de homens. Ele poderia com o sopro da sua boca converter milhares de pessoas na face da terra, mas ele deu-nos o dom de pregar o evangelho como crerão se não há quem pregue. Ele poderia fazer o que quisesse, mas ele estabeleceu princípios onde pela instrumentalidade do homem ele realiza os seus projetos. E isso só pode gerar no nosso coração um sentimento, gratidão, gratidão. Obrigada Senhor porque o Senhor me escolheu para falar das coisas do teu reino. Obrigada Senhor porque o Senhor escolheu o teu povo que hoje está vivo e ativo na face da terra para manifestar as coisas do teu reino. Obrigada Senhor porque é através de um corpo chamado igreja cujo cabeça está sentada à tua destra nas regiões celestiais que a multiforme sabedoria do Senhor será conhecida agora de principados e potestais nas regiões celestiais. É através desse corpo que tem um cabeça sentada à tua destra nas regiões celestiais que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo. Então pai eu entendo aquele dia que o Senhor pergunta para Isaías aquele homem recebeu do Senhor uma dádiva da libertação ele viu um anjo com um atenaz pegar uma brasa viva do altar tocar nos lábios dele e dizer a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. maravilha de Deus o que aconteceu mas o Senhor logo depois pergunta a ele a quem enviarei quem adir por nós a quem enviarei quem adir por nós quem adir pelo pai pelo filho e pelo Espírito Santo e o profeta responde eis-me aqui envia-me a mim essa é a minha fala pai essa é a minha fala neste dia neste vídeo eis-me aqui pai usa-me a mim não é a minha linguagem persuasiva de sabedoria que vai transformar pessoas mas é a manifestação do teu poder usa-me pai manifestando o teu poder através da minha vida não é a minha inteligência humana nem a minha capacidade de raciocínio que vai fazer que um homem seja convencido a deixar o pecado mas é pelo teu Espírito Santo pai que convence do pecado a justiça do juízo portanto pai tudo aquilo que o senhor já realizou através de mim e aquilo que o senhor ainda planeja realizar porque o senhor é que tem o querer e o realizar eu digo eis-me aqui pai usa-me a mim para que o teu nome seja glorificado pai para que o teu nome seja engrandecido essa é a minha oração em nome de Jesus Deus abençoe sua vida sua casa e sua família